Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Atlético vence mais uma e continua na vice-liderança do Brasileirão. Apresentado para a torcida o novo elenco do Montes Claros Vôlei. Você vai conferir tudo aqui no nosso Momento Esportivo. Cruzeiro perde a terceira consecutiva no comando de Luxemburgo e continua no décimo terceiro lugar. Deu posse o novo secretário de esporte, o Toninho da Covan. Ele é o nosso convidado e vai falar da emoção, da satisfação de estar voltando novamente a dirigir essa pasta. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. Foi apresentado na última terça-feira no Shopping da Cidade. O novo elenco do Montes Claros Vôlei. Faltando apenas o ponteiro Cadu, que está na seleção brasileira de novos. Ele que é do Cruzeiro, emprestado ao Montes Claros. E o assistente técnico, também, que está na seleção brasileira. Daqui a pouco você vai conferir os melhores momentos, entrevista, torcida, lotada, lotado lá no local e muito mais. Estava presente e nós convidamos para bater um papo conosco o novo secretário de esporte, o Antônio Eustáquio, o popular Toninho da Covan. Tomou posse essa semana e vai conduzir, mais uma vez, a pasta de Montes Claros. Toninho, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Tenho que te agradecer, Rubens, o nosso bom dia aos nossos telespectadores. E é um prazer estar aqui no Canal 20, no Momento Esportivo. Eu tenho certeza que é muito bem visto você ter um bom nome, um grande... Obrigado. E estamos aí, à sua disposição, para falar um pouco sobre a nossa vinda, novamente, para a Secretaria de Esporte. Toninho, você está voltando em momentos diferentes, né? A pasta agora é Secretaria de Junta de Esportes, né? Na época era a Secretaria de Esportes e o prefeito ia encaminhar para a Câmara uma reforma administrativa, dentre elas o desmembramento da Secretaria. Exatamente, Rubens. Nós voltamos em momentos diferentes. Hoje, cultura, esporte, juventude e lazer. O secretário da pasta é o Carlos Muniz, né? O famoso Carlin, uma pessoa ótima. Carlin Zanatta. Carlin Zanatta. Foi grande atleta, jogador. E nós voltamos numa diferente. O prefeito realmente vai colocar, voltar para a Câmara uma reforma administrativa para que realmente vai fazer esse desmembramento, que é a Secretaria de Esporte, ficar juventude, esporte e lazer. E realmente é bom, porque a Secretaria de Esporte, apesar que está um pouco ligada à cultura, mas tem muita coisa a se fazer, muita coisa a ver junto. E Montes Claros, hoje é uma cidade que merece, uma cidade de esportista e nós temos que voltar àquilo que é realmente o nosso esporte 20 anos atrás. Pois é, o prefeito tem falado que tem dinheiro para investir, tanto nas obras, tanto no esporte. Tem dinheiro para o esporte mesmo, Antônio? O que vai ser investido? Porque nós temos aí a Teneu, que foi feita aquela parceria com a diretoria do Teneu e agora é do município. O que tem realmente de dinheiro que vai ser investido? A gente sabe que está sendo comemorado agora há 158 anos e tem um festival esportivo. Além disso, dinheiro para investir nos esportes amadores, profissional, tem dinheiro mesmo? Rubens, eu estou chegando agora. E realmente na fala do prefeito, o que ele conversou comigo, realmente nós vamos ter dinheiro para várias coisas, inclusive essa parceria com o Ateneu. Eu fico muito feliz. O Ateneu é time de tradição, time que trouxe muita alegria para Mãos Claros, depois simplesmente desapareceu tanto o time como o próprio campo. Um verdadeiro absurdo. Acredito, pelo que se tem lá, vai ter quase 2 milhões de reais e realmente tem possibilidade de revitalizar realmente o campo do Ateneu. Você que viveu ali durante muitos anos, sem saudosismo, né? Eu tenho saudosismo. O que você pretende fazer agora, depois que você assumiu no Ateneu, de imediato, lá no estádio? Rubens, eu estive ontem com o Enio e peguei a planta que foi feita do Ateneu. Muito bonito, vai realmente gramar o campo, gramar o campo, novos alambrados, consertar a bancada, fazer vestiários. Vamos, naquele fundo, ver se coloca outra quadra, onde existiu uma quadra, não sei se conheceu. E o que vai acontecer? O que eu estou querendo, Rubens, é que nós vamos procurar a condição técnica da Federação Mineira, ver o que se tem que fazer em um campo. Quais são as características, o que se deve fazer. E vou levar para o nosso engenheiro, o João, e eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor possível e colocar aquilo, e o mais rápido possível. Por quê? Hoje, os campos de pelada praticamente, Rubens, estão morrendo em Montes Claros. Não existe mais. E nós precisamos, essa meninária, essa molecada, nós temos que tirar isso, levar esses meninos para praticar esporte, justamente na questão do esporte social, para tirar esses meninos justamente que as pessoas querem levar para a droga, querem levar para outras coisas. Além de voltar o time do Ateneu, que há essa possibilidade juntamente com a diretoria do Ateneu, nós vamos, desde que nós temos um bando no campo, nós vamos colocar também aquelas pessoas que estão necessitando de um campo. Não vou dizer você duas vezes por semana, não. Uma vez por semana, tá, tá. E aí eu acho que nós vamos fazer uma grande ajuda para quem quer praticar esporte, muito time que está aí parado e com dificuldade de campo. Foi realizada, 20 dias, lá no Fórum Fórum para tratar do futebol de Montes Claros. Estavam presentes vários profissionais lá e nós participamos também. Foi promovido pelo professor Cássio. E vai soltar uma carta, a carta de Montes Claros, assinada por todos. E lá a gente viu um membro presente da mesa reclamando dos campos de vás, que não tem dinheiro para investir no campo de vás. Investe em outros esportes e não tem no campo de vás. Você pretende soltar dinheiro agora para poder resgatar a vás? Rubens, é um sonho meu. Meu não, eu tenho certeza de Montes Claros. Você lembra dos campeonatos vazios que existiam em Montes Claros? Era verdadeira maravilha. Você tinha atividade em todos os bairros. E no final, aqueles classificados iriam para o final. Era uma festa em todo o bairro. E o que eu estou querendo, Rubens, você nota hoje o seguinte. Vamos para o Alterosa. Lá tinha um campo, o campo praticamente acabou o campo para fazer a unidade básica de saúde. Tudo bem, tem que fazer a unidade básica de saúde. Mas nós temos que procurar os terrenos institucionais para fazer as unidades básicas de saúde ou escola e deixar o campo, não tem jeito. Então, você nota, Grande Santos Reis. Ali no Grande Santos Reis tem que ter dois ou três campos. É muito grande, é muito espaçoso. E o que o povo gosta é do futebol. Mas para isso tem que comprar terreno, porque hoje o setor imobiliário está tomando conta de tudo isso. Concordo, concordo plenamente com você. Mas acontece que ainda em vários lugares de Montes Claros, como Santos Reis, Grande Delfino, nós temos terrenos institucionais. Major Prats. É, Major Prats. Nós temos isso. Então, eu acho que é uma questão também de preferência e nós temos que tomar atitude em relação a isso. E eu, sinceramente, nós temos que voltar ao campeonato vazio de Montes Claros. Mas um campeonato bem constituído, um campeonato sério, um campeonato participativo, que tem a sua liga, mas a sua liga dentro de todos os contextos que tem que existir de seriedade no futebol. Hoje não tem a liga mais, né? Não tem, Rubio. Mas vamos dizer, me desculpem o problema, né? Eu acho que nós não podemos dotar a norma para o futebol, nós da Secretaria de Esporte. Eu acho que tem que existir uma liga independente. Em todo lugar existe, no mundo todo existe. Tem que existir uma liga, só que essa liga era para tomar conta de campo, tomar... Não. Que tenha uma liga que realmente vem reger o que tem que ser feito no futebol. Mas com seriedade, com participativo e que dê condição a todos a participarem disso. Tá certo. Então, vamos dar uma pausa no nosso bate-papo para ver os gols da vitória do Atlético lá no Independência contra o Curitiba. Confira aí. Confira aí. É, 2 a 0 o Atlético é o segundo, continua na segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Enfim, o Guilherme está indo embora, já foi embora para o México. O jogo deve sair, já deve ser uma concessão e muito mais. Nós estamos batendo papo com o novo secretário de Esportes, o Antônio Eustáquio, o popular Toninho da Cová. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.